Secretária Mesa do Parlamento Nacional, Lídia Norberto Atolihirakne, e o Parlamento Nacional Semarane. Deputada Frutaline Hateten, o Parlamento tem de ver uma caça à imunidade vice-nengrua, onde a informação clara, ela confirma a direita ao vice-presidente nengrua. A autorização do vice-presidente nengrua, que vai sair do tribunal, ela se relaciona com a questão de uma jornalista russa. A questão é, nem o Paquistan, quando a gente não tem o deputado, não o relato as atividades. A galera também está no detalhe, para Itaubo Atelica, ele vai para o russa diretamente, quando a gente não tem informações, ele vai vir a informação, ele vai haver acto ou dever do Parlamento Nacional, não o relato, é dever. A autorização do deputado, o vice-presidente nengrua, não o relato. Agora, quando o conteúdo tem que ser válido na Ingrua, não estamos a ser comissão. Agora, quando o conteúdo tem que ser válido na Ingrua, não tem que ser válido na Ingrua, não tem que ser válido na Ingrua.